Estamos de volta com o segundo congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista. Informamos que a partir de agora a palestra que será transmitida será apenas a da sala central via web perspectivas sobre liderança. As duas palestras que ocorrem simultaneamente a essa, OS e contratos de gestão sobre perspectiva da gestão de pessoas e novas formas para o desenvolvimento de servidores serão gravadas e posteriormente disponibilizadas na página do PAP RH do site da UCR que é www.recursoshumanos.es. os presentes podem fazer as suas perguntas por escrito e quem nos acompanha online pode participar enviando suas perguntas pelo Twitter, arroba o CRH. Bom, convidamos então ao palco para o diálogo perspectivas sobre liderança os senhores Dário Benedito Pinheiro, professor, diretor da Escola Estadual Prefeito Nestor de Camargo e voluntário na Associação Internacional de Ajuda Humanitária e para o Desenvolvimento Social, a VIFRI. chamamos também o coronel Levi Anastácio Félix, do Comando do Policiamento de Área Metropolitana 7 de Guarulhos e instrutor de Direito Penal Militar da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Chamamos também o senhor Cláudio Molina Martínez, médico especialista em administração hospitalar e de sistemas de saúde, diretor técnico do Departamento de Gerenciamento Angulatorial da Capital da Secretaria de Saúde. Chamamos também ao palco para ser o mediador desse diálogo, o senhor Mário Marrei. Consultor na área de gestão de conflitos em processos de mudança organizacional, com formação em administração e psicologia. A quem, neste momento, eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Um agradecimento ao professor Hélio e ao professor Sérgio pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Um agradecimento também aos meus colegas aqui no palco, doutor Molina, coronel Levi, professor Dário, para essa nossa conversa sobre perspectivas de liderança. Me foi pedido para começar a nossa conversa conversando um pouco com vocês sobre perspectiva de liderança. Eu preparei a nossa conversa a partir de uma apresentação para a gente poder ter uma referência para essa conversa. Mas o ponto central dela é o nosso diálogo a partir da experiência das pessoas que estão aqui e como é que essa vivência do conceito de liderança é trazida por eles a partir da realidade deles. Eu quero começar com uma provocação para vocês sobre o conceito de liderança. um dia perguntaram ao filósofo Santo Agostinho qual é o conceito de tempo. E ele disse assim, se ninguém me perguntar, eu sei dizer o que é. Mas se eu tiver que explicar a alguém o que é isso, eu já não sei mais o que é isso. E eu abro com essa provocação porque, de alguma maneira, pela experiência e pelo conhecimento que a gente vem conversando ao longo do tempo, liderança se assemelha um pouco a esse conceito de tempo. Porque é um conceito, mas ele tem várias vertentes, tem várias ideias, tem várias interpretações. Então nós vamos olhar um pouco como é que essa história do conceito de liderança se dá e também qual é a perspectiva que passa liderança a partir desse conceito. Primeiro, quando a gente olha a referência para o conceito de liderança, o que a gente percebe é que as escolas de administração trabalharam bastante nesse conceito. Existem hoje mais de 60 linhas de pesquisa e de orientação em relação ao conceito de liderança. E algumas delas falam de liderança a partir de características individuais, de traços que o líder traz e como ele usa esses traços e características individuais para fazer buscar o seu resultado e alcançar o seu resultado. Outras olham mais para o aspecto relacional, transformacional, outras olham mais para o aspecto transformacional, outras olham mais a partir da cultura organizacional. Quando a gente olha para todas essas linhas de pesquisa sobre liderança, basicamente quatro questões fundamentais se colocam dentro dessa ideia do conceito de liderança. liderança. Primeiro, liderança vista como um fenômeno, um fenômeno que passa por um processo. Processo do quê? Processo de relacionamento. Relacionamento interpessoal e influência mútua entre as pessoas que estão exercendo liderança e aquelas que estão sendo lideradas. Mas a liderança, liderança, ela também tem um objetivo. Ela está acontecendo por um propósito, para um objetivo. Portanto, liderança também é algo que é exercido para buscar resultado, para se conseguir um objetivo. Aqui nós vamos trabalhar com a ideia de que liderança, portanto, é um processo em que um indivíduo influencia uma ou mais pessoas para alcançar um objetivo comum, um objetivo partilhado e comum àquelas pessoas que estão naquele processo. Tradicionalmente, as teorias de liderança olham, muitas vezes, a partir da relação entre líder e liderado, mas com um viés mais unilateral. Se eu tenho uma influência que vem do líder e vai para o liderado, mas não é exercida do liderado para o líder, vocês concordam que a gente está falando de uma liderança mais autocrática? Um estilo de liderança mais unilateral? Portanto, quando a gente está olhando liderança como processo, a gente está olhando liderança como algo que tem mão dupla. O líder influencia os liderados, os liderados também influenciam os líderes. É, portanto, um processo relacional, algo que tem uma relação por trás. A partir dessa ideia de processo relacional, surgem alguns mitos nessa ideia de liderança. Primeiro, liderança é uma habilidade rara. Liderança é, de fato, uma habilidade rara ou é algo que pode ser construído, algo que pode ser desenvolvido? Liderança só existe na cúpula das organizações. Será que isso é verdade? Ou será que a gente pode exercer liderança também em questões do nosso dia a dia? Liderança é exercida só a partir do carisma. Carisma tem relação com o nosso estilo, com a nossa maneira de se comunicar. A gente pode ter um líder mais carismático e um líder menos carismático. Liderança, portanto, é um fenômeno relacional que busca um objetivo comum. Agora, tem uma questão central nessa questão de liderança. Liderança é exercício de influência. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas na busca de um resultado. Quando a gente senta na cadeira de líder, e a gente vai ouvir a experiência do nosso grupo aqui na mesa, a gente está exercendo influência, mas, ao mesmo tempo, a gente está influenciando e sendo influenciado também. Quando a gente fala em influência, existem sempre dois lados dessa moeda. Chegar para alguém na nossa equipe e dizer, olha, reconheço que você fez um ótimo trabalho e gostaria de compartilhar isso com você, é algo que a gente faz com tranquilidade e sem dificuldade. Agora, chegar para alguém e dizer, olha, eu acho que o seu trabalho não correspondeu à expectativa, ou eu acho que você precisa melhorar nisso, nisso e nisso, é algo que, muitas vezes, traz um certo desconforto aos líderes. Mas que faz parte do processo de liderança. Faz parte do processo de influência. Quando a gente senta na cadeira de líder, a gente está trazendo o ônus e o bônus de exercer influência. Outro aspecto importante é como é que a gente exerce poder. E aqui eu quero separar duas grandes linhas. A gente pode exercer poder a partir da nossa posição, a partir do nosso papel, ou a gente pode exercer poder também a partir das nossas características individuais. Aqui, nessa reflexão sobre a fonte de influência e de poder que a gente tem, cabe a gente lembrar que tem uma diferença significativa entre chefe e líder. E as pessoas, muitas vezes, dizem assim... Eu pergunto às pessoas, com quem você trabalha? Ah, meu chefe é fulano de tal. O que as pessoas estão dizendo quando elas dizem, meu chefe é fulano de tal? Elas estão dando uma descrição de como elas percebem a forma como a influência é exercida. A maneira como as pessoas percebem essa influência. Quando elas falam de liderança, elas estão falando de uma influência que parte também da característica pessoal e individual que a gente tem. Dos nossos valores, da nossa postura, da nossa integridade, da maneira como a gente lida com as situações. Se a gente está trabalhando liderança visando objetivos, a gente não pode esquecer que, enquanto líder, a gente gere pessoas. E gerir pessoas significa contratar expectativas, contratar metas, contratar resultados, dar feedbacks e ajudar as pessoas a se desenvolverem e a alcançar esses objetivos e resultados. Portanto, ser líder é olhar como é que a gente pode desenvolver a equipe para chegar a um determinado resultado. Ser líder é reconhecer a nossa capacidade de influenciar as pessoas e de inspirar as pessoas em direção a um resultado. Dentro desse conceito, a gente separa gestão e liderança. Quando a gente olha gestão, a gente está olhando muito mais um perfil de comportamento, de atitude, que está relacionado a controle, a acompanhamento, a como é que eu olho para o resultado, a como é que eu faço a gestão dos recursos disponíveis. Quando a gente está falando de liderança, e, às vezes, nós estamos falando da mesma pessoa atuando de formas diferentes, a gente está falando de visão, a gente está falando de movimento, a gente está falando de uma perspectiva de mudança. Portanto, quando a gente fala do conceito de liderança, acho que cabe cada um de nós se perguntar, mas para que ser líder? Eu sou líder na minha área, eu sou líder no meu espaço, visando que tipo de mudança, visando que perspectiva dentro desse processo de liderança. O processo de liderança começa com o reconhecimento do nosso poder pessoal de influência e o estabelecimento de uma visão que possa mobilizar as pessoas em direção àquilo que a gente está buscando, do objetivo comum. Separar a liderança de gestão não é valorar uma melhor, outra pior, mas é perceber que são comportamentos diferentes, atitudes diferentes e, muitas vezes, presentes na mesma pessoa, mas em momentos ou situações diferentes. Quero lembrar a vocês também que, do ponto de vista de liderança, a gente precisa relacionar a ideia de liderança com a ideia de cultura. Porque, quando a gente está pensando no papel que o líder exerce, enquanto líder, ele é também um formador dessa cultura. Ele é alguém que, com a sua atitude, com a sua maneira de lidar com as pessoas, com a sua forma de conduzir, está expressando valores, está expressando parte da história, está expressando crenças que ele tem em relação àquela situação. E ele também, no papel de líder, tem um papel simbólico, um papel de representante daquela cultura que simboliza a maneira como ele age. Existe uma frase que a gente costuma ouvir em conversas sobre liderança, quando as pessoas dizem assim, olha, faço, mas não faço o que eu faço, elas estão exercendo liderança? Por que não estão? Por que, gente? Porque o exemplo tem muita força. Porque, na hora que eu digo para você fazer de determinada maneira, e eu faço de outra maneira, a mensagem que a gente está dizendo às pessoas é o seguinte, me obedeça, mas não acredite em mim. E essa é uma mensagem que impacta muito no processo relacional entre líder e liderado. Aí, quando eu vejo a influência do líder diminuir em relação às pessoas, e ele não consegue influenciar as pessoas na direção do que ele está buscando, sabe o que as pessoas fazem? Colocam o crachá na mesa. E aí buscam da autoridade formal um poder que poderia ter vindo da autoridade pessoal. E, na hora que eu coloco a autoridade formal acima da autoridade pessoal, eu estou exercendo uma liderança que tem muito mais um lado de chefia do que de liderança. eu posso até ser obedecido, mas não necessariamente eu vou ser inspirador. Não necessariamente as pessoas vão acreditar naquilo que eu faço. Quando eu sou representante de uma cultura, eu sou representante de uma cultura nacional, portanto, nós aqui, enquanto brasileiros, temos características de liderança que são diferentes de um americano, que são diferentes de um chinês, que são diferentes da Europa Ocidental. Nas escolas de administração, muitas vezes, a gente aprende conceitos de gestão de pessoas que não levam em consideração as diferenças culturais. quando a gente fala, por exemplo, em feedback com as pessoas, quando você fala de feedback na cultura americana, você está partindo de uma ideia de que a distância de poder entre aquelas pessoas é pequena. O que é distância de poder? Distância de poder é um conceito utilizado por um autor que se chama Hofstad e que mostra como as pessoas aceitam a concentração de poder na mão de algumas pessoas e não de outras. Se a distância do poder é baixa, eu falo com as pessoas e aceito um diálogo de igual para igual. Se a distância do poder é alta, eu tenho mais dificuldade de aceitar um diálogo de igual para igual. isso muda as características de como lidar com as pessoas. Praticar feedback em um país de baixa distância de poder tem um sentido diferente de praticar feedback em um país de alta distância de poder como é o nosso. Trabalhar com as pessoas em uma cultura individualista como é a cultura americana é diferente de trabalhar com as pessoas em uma cultura mais coletivista como é a nossa cultura. Quando falamos de meritocracia como estamos falando aqui no Congresso precisamos levar em consideração essas diferenças culturais. Porque quando aplicamos os modelos de gestão de uma cultura para outra cultura existem diferenças de valores que precisam ser considerados. Quantas vezes vocês já viram na experiência de vocês um fenômeno assim. Nós temos definido quais são os objetivos e metas e nós chegamos para a equipe e dizemos assim vamos olhar como é que foi o resultado. Aí as pessoas começam a apresentar o seu resultado e se o resultado não foi tão bom acontecem dois fenômenos. Primeiro de quem é a culpa que não seja eu. ou segundo como é que eu protejo como é que a gente se protege enquanto grupo para evitar que a gente tenha consequências maiores. Para evitar que a gente tenha alguma consequência individual. Então o grupo vira e fala assim para o líder não ficou claro para você e nem para mim qual era a sua expectativa de resultado. Aí todo mundo no grupo faz assim e aí o líder não sabe se ele não foi capaz de comunicar ou se o grupo está fazendo alguma coisa com ele que é diferente do que ele combinou. Ele não sabe porque na verdade o que o grupo está fazendo? Está reagindo de forma mais coletivista a uma metodologia que tem características individuais. Então trazer essa questão de cultura no final da nossa breve apresentação aqui é lembrar que quando a gente está falando de liderança a gente está falando de um conceito que tem um contexto que tem um aspecto relacional e que tem por trás um objetivo específico. Propósito influência e objetivo são as três questões fundamentais da liderança. E eu encerro agradecendo e abrindo para o diálogo. Obrigado gente. Obrigado. 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 Muito bem. Agora troquei um pouco de papel. Gente, eu gostaria de começar perguntando um pouco para vocês como é que é o dia a dia de vocês enquanto líderes e como é que é esse contexto que vocês têm de atuação enquanto líderes. ou seja, quantas pessoas estão envolvidas no dia a dia de vocês de liderança? Qual é a abrangência que vocês atuam enquanto líderes? Podemos começar pelo professor Dário em homenagem ao dia do professor. Foi ontem, não é, gente? O professor Dário então vai iniciar aqui o diálogo. Boa tarde a todos. Meu nome é Dário Benítez Pinheiro, eu sou diretor da E-prefeito Nestor de Camargo, eu fico em Barueri, da diretoria de Itapevi. Estou lá há seis anos trabalhando como gestor e dentro da fala inicial a gente percebe esse conflito entre uma gestão de pessoas e uma gestão de resultado. Nós temos uma cobrança por resultado constante e a gente percebe que não é tão simples assim quando você lida com pessoas quando o seu produto final é o aprendizado do aluno. E o que a gente percebe é que dentro desse trabalho que a gente tem feito eu faço parte de uma das escolas do período integral do ensino médio as 16 primeiras escolas do estado que eu tenho o privilégio de participar e onde gestão de excelência é uma das suas primícias. Isso tem nos trazido grandes resultados porque a gente tem percebido no dia a dia dentro da fala que a autoridade mesmo se conquista ela não se impõe e a pedagogia da presença é um dos fatores importantes dentro da nossa escola onde cada um é um educador desde o que trabalha na cozinha na limpeza ou daquele que é o diretor da escola que é o meu caso todos nós temos a função de educar e quando essa responsabilidade ela é dividida fica mais simples porque você enxerga esse retorno você aprende com cada um um dos lugares que mais a gente pode dizer que se aprende hoje na escola não é a sala de aula até porque o protagonismo juvenil que é uma das primícias também do programa nos dá essa condição de fazer com que cada setor da escola seja um lugar de aprendizado e dentro dessa visão de gestão de pessoas a gente percebe que dentro da educação sempre partiu muito mais do lado afetivo para o comportamental para o resultado do que para o lado cognitivo e dentro da gestão de resultado é muito mais frio porque parte-se da parte cognitiva para se alcançar um resultado então ela é fria tem esse lado empresarial mas que falta na educação muitas vezes que falta dentro da escola ter essa visão também do resultado que é importante para nós então o ideal seria realmente partir do cognitivo visando sempre também o emocional o afetivo aquilo que passa na vida dos alunos para chegar a um resultado e o que tem acontecido dentro da escola no qual eu faço parte é que a gente tem visto uma melhoria muito grande significativa na aprendizagem do aluno quando ele é valorizado quando ele é colocado em primeiro lugar quando a gente percebe todas as ações são voltadas para ele e quando ele participa de todo o programa a minha sala é sempre aberta aos alunos eles estão participando da formação do programa da escola isso traz um resultado significativo para a escola eu gostaria muito de agradecer a nossa dirigente que nos liberou para estar aqui a minha supervisora também Carla e também a Valéria Souza que é responsável pelo programa mas eu vejo que hoje a gente está tendo uma experiência significativa dentro do estado em educação dentro da visão da palavra do professor Mazei Coronel Levi como é esse contexto de liderança para você Alô boa tarde a todos os que estão aqui presentes que nos assistem pela internet nós é uma grande honra estarmos aqui representando a nossa organização a Polícia Militar eu sou comandante do Policiamento de Área Metropolitana 7 sediado na região de Guarulhos que além de responsável pelo policiamento ostensivo na cidade de Guarulhos a oitava oitava economia do país a sétima maior população do país nós temos ainda mais sete municípios totalizando próximo a 2 milhões de habitantes no meu comando nós temos 2.400 policiais militares o policiamento é executado por 4 unidades operacionais e é claro que dentro desse do que foi colocado inicialmente é muito pertinente a participação nossa aqui nesse evento liderança assim como logística como inteligência e alguns outros conceitos foram trazidos ou foram desenvolvidos inicialmente pelos militares é onde a liderança no campo de batalha é claro que a gente não está em guerra com ninguém na polícia não tem inimigos mas é onde é necessário exercer liderança de forma muito eficaz para poder dar cumprimento as missões as demandas de segurança pública eu fiquei muito feliz quando vi a sua introdução que você enfatizou bastante a questão da cultura organizacional acho que o grande papel do líder em qualquer instituição qualquer organização é justamente o de fortalecer e o de alavancar a evolução da instituição do ponto de vista da sua cultura quando algo não vai bem em uma organização é porque algum traço cultural algum aspecto da sua cultura organizacional ele não está conforme aquilo que deveria ser a polícia militar desde 1998 ela vem ela vem sofrendo um processo de reformulação na sua cultura organizacional é um processo ainda não consolidado está em andamento e é um processo que demora anos se mudar a cultura de uma organização hoje a nossa cultura ela tem como os seus pressupostos a defesa de direitos humanos a implantação da filosofia de polícia comunitária e a gestão pela qualidade e ao longo desses anos todos a gente vem encontrando resistências internas isso é muito natural fazer com que as pessoas se desapeguem de anos e anos de determinados aspectos culturais e passem de uma hora para outra para abraçar novos valores mas enfim dentro disso que foi colocado como perspectiva de liderança na polícia militar do estado de São Paulo o grande desafio hoje das lideranças é justamente o de sedimentar esses novos valores organizacionais para que eles se sedimentem no futuro e possam então trazer os resultados que nós esperamos muito obrigado doutor Molina como é que o contexto da liderança acontece na área da saúde boa tarde a todos queria agradecer a organização desse congresso pelo convite participar desta mesa e com prazer muito grande de rever pessoas que são companheiras da área da saúde batalhamos há muitos anos pela melhoria da atenção à saúde e o dirigente de uma unidade qualquer unidade mas especificamente da saúde ele não deve ter a pretensão de ter liderados a princípio só porque ele é autoridade formal ele na verdade poderá ter subordinados a princípio só com o exercício da prática com o exemplo com a interação que se estabelece ele podendo influenciar progressivamente pela missão pelos objetivos da instituição pelos resultados das metas é que ele vai progressivamente transformando uma relação de subordinação numa relação de liderança e aí vai poder passar a ter uma influência mais profunda sobre o grupo e conseguir com isso levar a sua unidade a atingimento das suas metas aos melhores resultados e o e esse caminho de transformar a dirigente e a autoridade formal numa liderança muitas vezes passa muitas vezes não geral passa pela corrente de transmissão que é a sua equipe porque o líder não faz tudo sozinho ele trabalha numa equipe então a constituição da equipe passa a ser um aspecto muito importante desse trabalho de consolidar a liderança que a liderança só vem com a confiabilidade com a confiança na figura do líder ele é um exemplo na instituição e ele é o guardião da missão institucional dos objetivos e das metas e na composição da equipe ele precisa a cautela o cuidado de escolher pelo mérito não pelo amigo porque foi indicado não é fundamental ter uma equipe qualificada e aí com atributos de honestidade transparência conhecimento da área onde está atuando autodisciplina organização da área que vai estar sob seus cuidados disposição para o trabalho porque isso também é muito do biológico essa disposição para o trabalho e então a partir dessa constituição da equipe ele vai conseguir com as suas ideias progressivamente vão percolando todas as áreas da organização e aí ele vai poder ter resultados melhores especificamente na área da saúde a área da saúde é muito dinâmica por conta do desenvolvimento científico tecnológico novos materiais novos medicamentos e os profissionais pressionam para ter esses materiais esses medicamentos então o dirigente tem que estar muito atento a essa realidade da área da saúde para que ela não fique defasada em relação a melhor prática e o próprio profissional de saúde ele como eu falei ele demanda por melhores condições de trabalho dele ter os instrumentos necessários para o seu exercício profissional e o profissional de saúde como é ter um saber técnico científico ele na verdade ele tem o poder de decisão sobre a sua prática ele não depende de comando de ordem de comando autoridade formal tem um peso menor nesse caso porque ele tem a maneira de ele atuar ele sabe pelo seu conhecimento pela sua experiência o que é melhor para o seu paciente de modo que a relação entre autoridade formal e o profissional da saúde é uma relação de parceria é uma relação de colaboração de experiências de cooperação para que ele tenha as melhores condições possíveis para desempenhar o seu trabalho e a partir dessas experiências de cooperação vão se estreitando os laços entre o dirigente na posição de líder e esta equipe a equipe vai saber que pode contar com aquele dirigente para as suas necessidades atender as suas necessidades e para a melhoria da sua unidade de saúde e para conseguir os resultados que os profissionais estão querendo de modo que na minha experiência profissional falando só um pouquinho se deu mais na área hospitalar durante muitos anos um dirigente de unidade hospitalar a maior parte desse tempo dessa experiência foi uma direção durante 15 anos de um hospital daqui na capital na zona norte que eu participei junto com uma equipe valorosa do planejamento operacional e a posterior direção dessa unidade durante 15 anos e também participei como dirigente de outras unidades já existentes há mais tempo e atualmente estou numa área ambulatorial de gerência ambulatória sair da área hospitalar agora as diferenças que eu poderia falar entre uma experiência e outra é que quando eu iniciei o projeto desse hospital que nós abrimos esse hospital em 1991 e fizemos todo o planejamento dele para que pudesse ser aberto o que se observa quando se compõe uma equipe para dar a partida a uma unidade nova e ela todo mundo tem um entusiasmo assim impressionante e porque aquilo incorpora cada um incorpora a missão do hospital e os objetivos e não quer estar vinculado a uma unidade ruim assim como aquilo lá com prazer pessoal um propósito comum um propósito comum não é e uma satisfação pessoal uma realização profissional muito forte e já vai se criando a cultura organizacional desde os seus primórdios a começar da equipe dirigente como eu falei por meritocracia quando a gente pega uma outra unidade para dirigir assim vai ocupar um cargo em outra unidade já existente a gente já encontra uma cultura mais cristalizada o tempo de maturação para conseguir o resultado é um pouco maior a gente tem que ganhar a confiança começar a passar as ideias e às vezes precisa atuar em alguns pontos fortes da instituição para que eles fiquem mais fortes ainda e sirvam de exemplo para toda instituição de que é possível melhorar de que é possível fazer um bom trabalho então na medida em que alguns setores são ficam em evidência são melhorados através de investimento de equipamentos de pessoal outros setores da instituição acabam também se contaminando entre aspas no bom sentido e passam também a querer mostrar o seu trabalho porque o profissional tem muito orgulho da sua atuação e ele quer mostrar o seu trabalho ele quer mostrar que ele pode fazer melhor do que ele está fazendo então esse resgate da motivação que é uma coisa muito forte que são os profissionais de saúde por isso escolhermos ser profissionais da saúde então esse resgate da motivação intrínseca é muito importante para a gente mudar a cultura organizacional é isso que eu gostaria de colocar quando eu escuto o doutor Molina falando eu vejo uma descrição de situações e vivências de liderança muito próxima do que acontece no setor privado vocês veem muita diferença da atuação do líder entre setor público e setor privado se é que vocês veem alguma sim, tem muita diferença entre o setor público porque nós temos algumas limitações e algumas vantagens de estar no setor público do investimento que vem do governo para o setor público que o setor privado geralmente é mais difícil nessa linha mas quando a gente ver o coronel falando por exemplo sobre essa questão dos paradigmas é comum para a gente não parecer para a questão da saúde do setor privado para a gente dentro da educação a liderança em si essa quebra dos paradigmas fazer com que aquilo que eles aprenderam lá em virtude até da cultura hoje que é diferente se a gente for comparar por exemplo a educação na China e a educação no Brasil você vai ver que os resultados da China são muito melhores do que o nosso mas a cultura da China é de uma liderança de imposição então fica mais fácil de ter conquistas e resultados de uma gestão de resultado quando se trata de China quando se trata de Brasil você tem uma gestão democrática você tem que conquistar essa liderança e quando se trata de setor público ainda mais porque você não é chefe dentro da escola você é um gestor e cada um tem a sua responsabilidade você não se vota para um professor e diz faça isso porque é assim você se vota para um professor e o trata no mesmo nível você também é professor o culpa é uma fusão de diretor da escola de gestor da escola mas não de chefe e quando se trata de privado você percebe que a autoridade é colocada se não ele é mandado embora você não manda um professor embora você é um formador e como formador você vai capacitar esse professor e vai através dessa visão de pedagogia da presença que eu coloquei no início levá-lo a entender que nós temos um caminho melhor e que traz resultado e isso dá muito mais trabalho isso é muito mais difícil para a gente como educador levar essa visão aos nossos liderados e mais do que isso fazer com que o nosso aluno receba esse produto final dessa liderança que é o aprendizado então por isso eu vejo a diferença que é gritante entre o setor privado até para uma escola se você olhar para uma escola hoje que tem uma direção mas que o professor não é concursado ele está lá recebendo o diretor dessa escola quando vai cobrar um professor dessa forma é diferente embora eu acredite muito mais na educação pública hoje do que na privada eu vou começar a endereçar as perguntas de vocês e eu tenho uma aqui com endereçamento para o coronel Nevi a PM passa a imagem da rigidez no respeito hierárquico ou seja poder de comando onde entra o poder de liderança em uma organização com essas características bom é uma pergunta muito pertinente porque dentro da estética militar realmente o que transparece é a rigidez do sistema militar mas as pessoas costumam confundir essas manifestações exteriores da nossa estética com a nossa forma de gestão eu vou falar de como eu procedo eu como eu disse eu comando uma área bastante crítica do ponto de vista da segurança pública e tenho 2 mil cerca de 2.400 policiais militares sob meu comando é claro que para você exercer o comandamento sobre uma uma quantidade assim tão grande e tão diversificada de pessoas é claro que vai entrar bastante o modelo de liderança chamado autocrático que muitas pessoas confundem e confundem com o modelo de chefia opressiva onde eu tenho um chefe que me controla me fiscaliza me pune e é claro que isso também pode acontecer dentro do sistema militar mas sem dúvida que existe a questão da liderança autocrática dentro da polícia e que para muitos transparece então que é uma coisa bastante rígida mas eu mesmo eu me porto no meu dia a dia exercendo uma liderança que eu coloco como liberal eu cheguei a um tal nível de amadurecimento profissional que eu sou assim tratado pelos meus superiores embora coronel eu respondo perante outros coronéis que estão em posição superior e eu trato com a minha equipe de certa forma também exercendo essa liderança mais liberal porque lido com pessoas também de alto nível pessoas que também atingiram um alto grau de amadurecimento profissional técnico e mesmo pessoal nesse nível de liderança a gente não precisa a gente só precisa demonstrar as diretrizes e cada um sabe o que tem que fazer quando você se refere a um estilo mais liberal o que eu entendo é que você também aceita a influência dos seus subordinados nesse sentido aí eu já estaria falando mais um pouco da liderança que chamamos de democrática quando o grupo todo ele tem condições de participar da escolha dos objetivos da definição das metas dos procedimentos que vão ser adotados para atingir esses objetivos eu estou dizendo que não eu realmente eu faço eu deixo a coisa correr naturalmente porque as pessoas com quem eu estou lidando diretamente são pessoas de alto nível também então elas precisam de pouca orientação e de quase que nenhuma supervisão é claro que deles dos tenentes coronéis que comandam os batalhões para baixo aí já deve mudar um pouco o estilo da liderança porque também não é possível nos escalões inferiores tratar os liderados de forma assim tão liberal então aí vai entrar a questão da liderança um pouco mais democrática para ter onde se tem o feedback onde há uma gestão participativa agora quando chega lá na ponta da linha tem que ser a liderança autocrática mesmo porque é uma profissão que expõe o policial ao risco ao perigo de vida a situações insalubres desconfortáveis de grande complexidade e aí é necessário que haja uma condução mais forte para levar a tropa a cumprir as missões e atender as demandas que são impostas a ela bom nós falamos um pouco da confiança e da relação de confiança no processo de liderança e eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que trata também dessa questão a pergunta é a seguinte pode ser para qualquer um de vocês vocês na posição de liderança que exercem já tomaram decisões erradas e assumiram isso frente às pessoas quem vai responder essa não o erro o erro faz parte o erro faz parte quem disser que nunca errou na vida acho que já está errando falar isso mas uma das uma das características do líder é a coragem e a disposição de assumir riscos e consequentemente assumir as responsabilidades então não existe liderança sem esse sem esse atributo é muito importante então o reconhecimento do erro é fundamental para consolidar essa posição de liderança perante o grupo professor Dario concorda? com certeza nós erramos mas o erro é harmonizado quando a gestão é democrática quando todos participam da decisão fica mais fácil então nesse sentido fica mais simples a gente trabalhar com o erro quando toda a equipe participa da decisão doutor Molino eu concordo o erro tem que ser reconhecido quer dizer a figura do dirigente tem que ser verídica ele tem que falar a verdade em qualquer circunstância senão ele perde a credibilidade e se ele errou ele tem que reconhecer houve um erro e vamos consertar não há dúvida nenhuma eu tenho uma outra questão aqui que diz o seguinte na atividade privada trabalha-se com um dos focos na organização com o chamado conceito do líder servidor como é que podemos exercer esse tipo de liderança no serviço público dentro da educação nós já temos essa visão o professor ele vem com essa ideia de que o aluno ele precisa passar por esse processo de ensino ele precisa participar desse processo de ensino e aprendizagem e o professor ele passa a ser esse mediador e para nós também na gestão a gente está entendendo que é importante também que esse aluno seja servido ele aprenda dessa forma então quando você abre a sua sala para que o aluno participe também ele já tem ali uma ideia de que nada é tão simples assim não é tão fácil e quando você passa a ter essa visão de servir de levar até ele esse produto e fazer com que ele participe desse processo fica muito mais simples até a questão da educação e do processo de ensino e aprendizagem e a diferença é sutil entre servir as pessoas e servir-se das pessoas concorda com certeza o papel do exemplo do policial militar perante a sociedade ele dentro da instituição ele é liderado mas fora dela ele é também um líder cabe hoje a polícia militar executar uma série de programas de atividades de natureza social que são encabeçados pelos policiais nas suas respectivas comunidades e esses papéis só podem ser exercidos pelo policial militar quer ele seja um soldado cabo ou sargento se ele também tiver bastante presente o espírito de liderança doutor Molina concorda sim o líder na condição de autoridade formal o poder da autoridade formal no serviço público ele não tem a mesma característica no serviço privado não é verdade então o do dirigente público se espera o que? que ele tenha mais capacidade de articulação que ele consiga trabalhar em parceria que eu chamo de experiências de cooperação que ele esteja aberto às ideias ao trabalho conjunto que ele seja professor e aluno da equipe não é? e isso estreita os laços na equipe de trabalho não é verdade? então ele é ele passa a ser considerado mais um na equipe embora com atribuições diferentes por quê? porque o comando ele não tem o mesmo peso comando na área pública do que na área privada e principalmente na área da saúde como eu já coloquei anteriormente eu creio professor que dentro da educação existe até uma confusão dentro disso que você falou que o professor passa a ser o segundo pai a segunda mãe essa relação familiar você passa mais tempo com o aluno até do que a família em si falando de escola pelo integral então muito mais que o pai percebe temos um lugar para deixar o nosso filho o dia todo então há essa confusão mesmo entre a questão de servir e passar a ser alguém que é responsável por uma educação que não é função da escola muitas vezes tenho aqui mais uma questão que trata da questão da equipe da liderança diz o seguinte na administração pública o líder é escolhido contudo esse líder nem sempre aliás na maioria dos casos escolhe seus liderados ou sua equipe como vocês percebem a relação essa relação dentro do contexto ou seja de não poder escolher a equipe gostaria de ouvir cada um de vocês como é que o líder então atua quando ele não pode escolher a equipe eu vejo como uma ótima oportunidade você trabalhar como formador dentro da escola do estado você não escolhe os professores são concursados e você assume uma escola você vai trabalhar com a equipe que ali está mas é uma ótima oportunidade de você realmente provar que é um bom gestor e de conquistar e é muito fácil falar às vezes sobre isso na prática é bastante difícil mas é muito importante que isso aconteça para que você também passe por esse processo de gestão visando esse resultado essa gestão de resultado quando você entende que você pode desenvolver assim um trabalho junto com o seu professor mesmo ele não sendo você ter escolhido o seu professor embora a minha realidade é diferente na escola de ensino no período integral nós podemos hoje passa-se por uma escolha dos professores são todos designados para a escola do período integral e isso faz com que o diretor junto com o supervisor diretor de ensino possa fazer essa escolha da equipe que vai trabalhar mas eu vejo que é até muito mais justo quando você vem como gestor e trabalha com essa equipe que já está na escola e isso vai valorizar o teu trabalho se você tiver essa visão que você pode sim ser um gestor que conquista um gestor de pessoas que vai levá-los a fazer a trabalhar a motivá-lo isso valoriza o seu trabalho isso te dá a oportunidade de ser reconhecido como um gestor de qualidade Coronel? Bom, essa questão é bastante interessante primeiro porque eu já entendo que ela parte de uma premissa duvidosa se não falsa que é a de que os líderes são escolhidos mas não podem escolher a sua equipe a gente sabe como funcionam as coisas no serviço público e muitas vezes a chefia ela é escolhida não por mérito e sim por questões de relacionamento interpessoal questões de natureza política porque determinada pessoa apoiou candidato que ganhou e coisas assim então muitas vezes o chefe ele não foi escolhido também com base em critérios critérios técnicos com base no mérito no seu mérito como profissional o que nós temos agora indo diretamente a questão foi colocada esse é o grande desafio do líder ele não tem condições de montar a sua equipe e ele tem que exercer a sua liderança de modo a fazer com que a sua equipe aceite os valores da cultura organização ali vigente de modo que ele possa estabelecer as metas fazer os planos e aquilo que o professor Dario colocou é muito importante um dos papéis do líder é o papel de duplicador a diferença entre o líder e o chefe é que uma das diferenças é que o chefe quando se depara com o erro de alguém da sua equipe ele aplica uma sanção uma punição exato ao passo que o líder ele vê naquele momento uma oportunidade de crescimento de orientar de reconduzir aquela pessoa para o caminho correto então esse é realmente o grande papel do líder dentro de um contexto de trabalho em equipe se ele exercer realmente uma liderança um pouco mais democrática ou liberal para fazer com que as pessoas aceitem independente dele ter escolhido ou não aquela equipe mas que as pessoas aceitem a sua condição de líder doutor Morina o senhor acha que o líder que escolhe tenta escolher sempre as pessoas com quem trabalha também não está limitando o seu próprio desenvolvimento enquanto líder complementando a pergunta da audiência a minha experiência é a seguinte eu nunca tive qualquer imposição para escolha de membros da minha equipe do quadro de comando também não aceitaria acho que tem que trabalhar com pessoas que a gente sabe que vão ter um papel importante para o desenvolvimento das atividades da unidade e que vão ser essa corrente transmissora do papel do líder e que vai chegar até a base operacional então felizmente é uma experiência pessoal minha que eu não tive qualquer imposição nem quando eu participei da abertura do hospital do planejamento da abertura do hospital eu acho que tem que ser assim seria ideal que cada um escolhesse de acordo com o critério de mérito e pudesse contar integralmente com aquela equipe que escolheu evidentemente monitorar o trabalho dessa equipe agora quanto aos funcionários de geral que são os participantes que não são do quadro de comando os demais funcionários realmente eles são admitidos por concurso público então eles trazem um conhecimento técnico para a instituição agora o concurso ele não mede comportamento ele não avalia comportamento então o nosso problema se nós formos ver os problemas disciplinares que nós temos eles não são quase todos na maioria técnicos de atuação técnica eles são comportamentais então eu acho que o serviço público até pela dificuldade que o professor Dario colocou de de dispensar ao funcionário deveria ter um cuidado maior na admissão não é? mais do que no serviço privado ou seja a questão comportamental deveria ser melhor equacionada a prova não é? voltada para questões comportamentais porque aí que reside o problema que a gente enfrenta no dia a dia você vai ver a falha não é não é em geral técnica o profissional é muito bom muito bem formado tecnicamente só que ele não entrega para a população para o usuário tudo aquilo que ele sabe mas o senhor não acha que o líder tem um papel claro aí de dar um feedback no sentido de orientar influenciar esse comportamento com certeza com certeza e como eu falei o dirigente público tem que fazer isso ao limite o privado não não é? o privado tem mecanismos mais simples embora deva fazer aconselhamento naturalmente deva recuperar aquela motivação intrínseca aquela aquela disposição pessoal para progredir para apresentar um bom trabalho ele deve recuperar tentar recuperar o funcionário mas ele tem mecanismos para dispensar o funcionário se não tiver se não tiver êxito o dirigente público com muito mais razão ele precisa desenvolver esse trabalho de aconselhamento de orientação não é? tentar resgatar no profissional aquilo que ele tem de bom que ele ele é bom e por meio do técnico ele foi admitido no serviço público não é? só que eu acho que é pouco deveria avançar mais para ver essa questão comportamental que é crítica nas unidades mas nas unidades de saúde não sei nas outras mas na unidade de saúde com certeza professor Dario quer acrescentar alguma coisa? eu acho que das três áreas a gente percebe pela fala do doutor também que a educação talvez seja menos valorizada quando se fala por exemplo de dar condições a um profissional de trabalho para que ele possa eu concordo com ele que o professor faz uma faculdade trabalha muito e eu acho que para o líder facilitaria muito se ele fosse melhor valorizado quando a gente fala a questão salarial talvez seja um ponto importante hoje para a gente colocar para a liderança de uma escola para que essa liderança seja efetiva o profissional precisa ser valorizado o fator valorização é importantíssimo eu quis colocar que talvez das áreas o professor seja o menos valorizado hoje e por isso talvez a maior resistência também nas mudanças e isso é importantíssimo já falando do dia dos professores de ontem quem sabe a gente possa colocar isso como um fator importantíssimo valorização do profissional em qualquer área é importante para que haja resultado para que haja mudança de comportamento para que a gente tenha essas conquistas importantes para o país tem uma questão que também se relaciona com essa anterior quando a gente discutiu um pouco essa influência no comportamento que o líder tem que é a seguinte os líderes podem revelar o que pensam e o que sentem para os seus liderados quais são esses limites de abertura que existe na relação entre líder e liderado tem uma questão que aí envolve confiança mas como é que esses limites são estabelecidos na relação entre líder e liderado bom eu vou falar da minha experiência a gente nunca sabe quando a gente vai esterilizar um sentimento uma apreensão uma preocupação como que isso vai ser entendido pelo grupo é legal saber que o chefe é humano também mas puxa vida ele está fraquejando ele está em dúvida e isso às vezes não é bom para conduzir o processo de liderança então é necessário que a equipe ela veja no líder uma pessoa não digo infalível mas sujeito muito pouco a falha é necessário que ele veja no líder um exemplo a ser seguido é claro que é difícil muitas vezes esconder certas emoções ainda mais quando a gente está num contexto de polícia que a gente acaba muitas vezes perdendo colegas são situações críticas e muito intensas mas de qualquer maneira cabe ao líder esse é mais um ônus da liderança que é tentar vestir uma máscara e com isso fazer com que levar o grupo para o caminho mais seguro eu diria que na minha experiência quanto mais claro quanto mais sincero quanto mais verdadeiro você for maior a segurança que você vai ter da sua equipe principalmente porque há toda uma estrutura toda uma formação necessária que precisa ser colocada para eles concordo com o coronel que a gente precisa ter essa postura de segurança também que quando se trata da questão pessoal sua quando se trata da sua vida pessoal você não precisa abrir para o grupo abrir para todos mas quando se trata do alvo do objetivo do foco do programa em si desse processo de ensino ele precisa todos precisam conhecer todos precisam participar todos precisam estar atentos você precisa ser muito claro e quanto mais claro quanto mais verdadeiro você for na sua fala maior vai ser a confiança maior vai ser o resultado eu acho que o líder deve saber dar boas e más notícias e que sempre estão lá infelizmente às vezes tem que dar más notícias você tem que chamar atenção de uma maneira educada porque dar uma notícia não pode fazer de uma maneira desrespeitosa então de uma maneira educada mas é importante até como feedback para o liderado saber o que ele está agradando e o que ele não está agradando não pode ficar na dúvida será que eu estou agradando não isso estabelece uma relação verdadeira entre o líder e o liderado não é isso e quando tiver que dar boa notícia dar a boa notícia não é como a gente fala dar a má notícia em particular e dar a boa notícia no coletivo na plateia não é verdade enfim saber dar a boa notícia quer dizer não é aquele chefe que só dá bronca não é ele reforça comportamento positivo na hora que ele ele fala alguma coisa que não saiu bem feita não é e até aproveita o momento e seja para aconselhar para orientar no desenvolvimento pessoal profissional não é isso e tentar mudar o comportamento que não foi adequado na área da saúde a gente fala que deveria trabalhar erro zero ninguém consegue trabalhar erro zero infelizmente há falhas na área da saúde a mídia mostra e tal mas não deveria existir erro na área da saúde eu falo da saúde porque é a minha área certamente nas outras áreas é que a gente lida com vidas humanas e realmente uma falha pode representar um prejuízo muito grande para a saúde da pessoa ou mesmo a morte da pessoa mas não se consegue trabalhar com um erro zero mas é uma razão suficiente para a gente não deixar passar o erro se não houver outra razão essa já seria suficiente porque uma falha uma falha continuada pode prejudicar muito a saúde das pessoas então precisa chegar junto do subordinado com técnica com respeito com técnica mas tem que chegar mesmo eu quero acrescentar uma consideração sobre isso às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço o meu processo de desenvolvimento enquanto líder o que eu tenho que ler o que eu tenho que buscar o que eu tenho que aprender eu diria o seguinte o primeiro passo é conheça a você mesmo autoconhecimento busque compreender como você funciona para compreender depois como as pessoas funcionam porque se a gente lida com a gente mesmo a gente está lidando também com esse nível de abertura e transparência que é necessário no processo de influência e liderança porque senão a gente fica um líder desconectado e ao ficar desconectado a nossa influência deixou de existir e as pessoas percebem isso e muitas vezes não falam isso aos seus líderes olha o que você está dizendo não está conectado com a realidade o que você está dizendo não está conectado com o grupo e o líder não consegue fazer essa leitura se ele não olhar a partir de si mesmo eu queria acrescentar também mais uma pergunta nós já estamos quase fechando que é uma pergunta desafiadora o perguntador disse o seguinte o que vocês acham que é mais fácil de liderar homens ou mulheres essa é uma pergunta que eu acho melhor pular vamos passar para outra vocês vão tentar responder essa dá uma olhada na plateia eu estou achando melhor pular já está acabando vou melhor pular alguém vai arriscar é muito mais difícil liderar a mulher porque elas são mais criativas são mais inteligentes e dentro da educação a maioria é mulher então a gente tem um bom resultado coronel não é isso mesmo é muito ouvir é isso mesmo não é as mulheres elas têm uma percepção diferente das coisas e às vezes é complicado elas têm que ser convencidas de outra forma literalmente às vezes para o homem basta um olhar a mulher ela tem que gastar um pouco de verbo com elas umas explicações mais longas é verdade então Molina o que você acha eu acho que na área da saúde 70% mais ou menos se eu tiver errado me corrijam são constituídos de pessoas sexo feminino funcionárias então o nosso relacionamento e na educação também muito mais nosso relacionamento é com as mulheres e eu acho que além do encanto pessoal que todas têm não é elas elas facilitam muito o trabalho elas têm uma intuição elas captam bem até até o humor do chefe não é elas têm essa sensibilidade e na minha equipe a maioria é constituída por mulheres eu acho que deve ter na minha equipe de direção e chefias eu devo ter mais do que os 70% de mulheres deve ter uns 80% que são do sexo feminino eu gosto muito de trabalhar com mulheres e na minha experiência é melhor trabalhar com as mulheres do que com os homens vira a resposta e só para complementar os homens estão acabando na saúde o doutor Molina falou uma uma questão que para mim tem muita importância no processo de liderança intuição nessa complexidade do dia a dia que a gente vive o líder muitas vezes não tem todas as informações todas as análises para poder tomar decisão encaminhar questões intuição faz parte ouvir a intuição vocês acham que faz parte do processo de liderança eu vejo que faz parte a gente não pode viver por ela a chance de errar é muito grande de você trabalhar apenas com intuição mas ela é fundamental para decisões que você não tem tempo você não consegue planejar nesse sentido eu vejo que a intuição é fundamental quando você consegue planejar você não pode depender da intuição você deixa de ser profissional eu não diria intuição que a intuição ela pode nos levar para o caminho errado mas a experiência a vivência essa sim mesmo sem os dados você com a sua experiência consegue dar um direcionamento para uma questão então eu acho que sim não se deixar levar pela intuição mas fazer valer a sua experiência eu acho que a intuição ocupa um espaço na captação da situação mas eu acho que a atuação concreta ela tem que ser racional mas a intuição tem um papel aí no trabalho da liderança sim principalmente para captar a situação do clima organizacional e poder ensejar algum tipo de ação muito bem a gente já está nos nossos encerramentos eu gostaria de fazer uma última pergunta rápida para vocês na experiência que vocês têm se vocês tivessem que dar um conselho ou uma recomendação para alguém que está querendo se desenvolver enquanto líder o que vocês diriam para essa pessoa? tem 30 segundos só eu acho que a principal característica do líder é a autenticidade ele é aquilo que ele é mesmo não queira inventar não queira ser quem você então se você não tiver condições de ser líder desista eu acho que deve se preparar bastante mas tem que ser alguém que tenha sempre o olhar de que você não é maior do que o outro você tem uma função diferente dele e que dentro dessa perspectiva de igualdade é muito mais fácil liderar doutor Molina eu vejo assim o líder ele é um ele é visto como um exemplo na instituição então ele precisa ter as condições para ser esse exemplo uma delas é o conhecimento então dominar a sua área a área em que ele atua os fundamentos da administração da legislação pública ser atualizado tecnologicamente ter um comportamento adequado de respeito aos funcionários a todos os seus subordinados e e ter uma capacidade de diálogo muito grande e uma capacidade de articulação muito grande porque o trabalho ele ele é em equipe e precisa ter alguém que amarra essas pontas e aí é a figura da coordenação que que é uma das funções do líder e dos e dos seus chefes os seus diretores também eu vejo assim que isso é um aspecto que eu queria abordar nessa questão do da competência do líder muito bem gente quero agradecer a todos vocês pela participação as perguntas que não puderam ser endereçadas por questão de tempo vamos ser encaminhadas às pessoas aqui da mesa muito obrigado gente e até mais obrigada obrigada professor Dário o coronel Levi o doutor Molina nosso mediador também Mário Marrei agradecemos também os elogios obrigada seguiremos agora para o nosso intervalo que hoje é mais curto 16 horas nós lutamos com o bate-papo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.